Olá pessoal, tudo bom? Tudo bem? Olha só, eu selecionei algumas imagens de arquivos que eu vou deixar no original. Essas imagens são de fevereiro de 2022. Fevereiro de 2022 ou algo assim. Eu só sei que foi durante o início de 2022. Tem uma seleção de imagens do açude de Buqueirão de Piranhas, o engenheiro Avidos. Estamos em 12 de março de 2024. E aí nesse período eu acompanhava o início da chegada da transposição do açude, como também as informações do inverno. E aí pessoal, eu vou deixar, vai passando as imagens e vocês podem acompanhar. Só que eu vou deixar no original, na época, sem áudio. Ou melhor, sem eu falar, tá bom? Vou deixar no original e aí como é arquivo, né? Já foi, já passou essas imagens, já foi algo do passado, mas fica aí para que vocês, caso queiram assistir, fiquem à vontade, tá bom? E essa danada dessa reforma que não tem fim, que não encerra, que não acaba, né pessoal? Então, fiquem com as imagens. Então, fiquem com as imagens. Então, fiquem com as imagens. Fiquem com as imagens. Vamos lá. 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 Vamos lá.